Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui, nossa, isso é interessante da preguiça que eu tô hoje, que dá pra ver na minha cara, que eu tô preguiçoso, que eu nem quis me arrumar hoje, que eu tô cansado, porque, nossa, um menino aqui em casa tá uma bagunça, porque tá tendo reforma, e aí eu vou dormir duas horas da manhã, que eu fico tagarelando, que eu fico tagarelando, 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 não sei, tagarelando, ai, conversando com os outros no celular, e aí eu durmo duas horas da manhã, acordo oito horas da manhã com o batuque, porque tá tendo obra, mas enfim, e por eu estar tão morto assim, hoje as receitas de hoje é realmente fácil, porque é muito preguiçoso mesmo, sabe? E são receitas bem simples, doces pra você poder fazer aí na casa de vocês, porque como eu não dormi, fico estressada, já quero comer um doce, entendeu? Ou seja, eu tô um desastre hoje, né? Perdão, mas eu amo vocês, é isso que importa. Então, antes de eu mostrar as receitas pra vocês, deixa o like aqui embaixo pra mim e se inscreve no meu canal se ainda não é inscrito, que aqui tem dois vídeos por semana com seis receitas pra vocês poderem fazer aí, E então, vamos conferir o vídeo. Vamos começar por um negocinho assim, ó, que eu amo, e eu já fiz várias receitas de chocolate quente, é chocolate quente, tá? Que eu vou ensinar. Já ensinei várias receitas de chocolate quente, mas essa daqui, sem dúvida alguma, é a mais fácil de todas. E eu amei, vai ser a que eu vou fazer sempre, sem dúvidas, porque é muito fácil e rápido de fazer. Então, pra isso, eu vou precisar de uma panela, e aí ali dentro eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Essa minha caixinha de creme de leite tava na geladeira, por isso que o creme de leite tá mais durinho. Mas você pode deixar ela fora da geladeira mesmo, tá bom? Nem faz diferença nenhuma, é só porque a minha já tava antes. Aí eu vou vir colocando também achocolatado, de qualquer marca. Eu coloquei, então, três colheres, mas depois eu acabei colocando mais uma, porque eu achei que tava fraco. Então, se você quiser, já pode colocar quatro de vez, ou se você gosta de algo mais fraquinho, pode deixar só três colheres mesmo, tá bom? Aí eu vou misturar tudo, como o meu tava na geladeira, aí ele tá um pouquinho mais difícil de misturar, né? Então, pode deixar fora mesmo, assim, bem mais fácil, que você vai misturar bem mais rapidinho do que eu. Agora eu vou colocar ali junto um pouquinho de leite. Então, são 100ml de leite pra uma caixinha de creme de leite, tá, ok? E aí eu vou misturar bem tudo mais uma vez. E até agora o fogo tava desligado, tá bom? Então, aí depois que eu dar uma misturada junto do creme de leite, com o leite, aí sim eu posso vir ligando o meu fogo. De começo, eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui vai dar errado, gente. Porque olha só, o creme de leite não tá se misturando, não. Hum, hum, qualho vai dar ruim. Mas não, relaxa. Você fica calma aí, que vai dar certo. Não seja desesperado nenhum, não. Porque quando você liga o fogo e continua ele mexendo sempre, não para de mexer nunca, tá bom? Porque não vai queimar, vai criar aquela nata ruim, estranha em cima, entendeu? Então, sempre misturando. E aí conforme você vai misturando e vai esquentando, você vai vendo que ele vai ficando mais líquido mesmo. E formando tudo uma única coisa só, sabe? Você desfaz o creme de leite ali. Conforme o tempo passa, você tá ali mexendo, você vai vendo que ele vai ficando mais grosso. Quanto mais tempo você deixar no fogo, mais grosso ele vai ficar. Só que mais ele vai evaporar, né? Então vai render menos. Então, por isso, eu deixei mais ou menos uns 3 minutos pra que não evaporasse tanto. Mas que ainda assim ficasse grosso, do jeito que eu acho que o chocolate quente fica bom, né? E aí, quando chegou no ponto que já tava, sim, começando a ferver, eu desliguei o meu fogo e o chocolate quente já tá pronto. Não precisa colocar maisena pra engrossarem, nada assim. Ele engrossa sozinho e tal, ok? Aí agora é só você vir colocando em uma xícara, em um copo, o que você quiser. Se você quiser, pode fazer com duas caixinhas e 200ml de leite. Enfim, dobrar toda a receita pra fazer pra duas pessoas. Porque essa rende só pra uma, tá? E aí, é só você vir tomando. Fica muito, muito gostoso. Parece que aqueles lá que você compra, assim, em loja, de tão gostoso que fica. Nem parece que foi você mesmo que fez, que fez em casa, sabe? Fica sensacional. Eu vou repetir mais vezes. Como de costume de todo vídeo, eu postei um stories falando que os três primeiros que respondessem eu ia mandar beijo nesse vídeo aqui. Então, vou mandar beijo agora. Um beijo pra Duda, pra Thaís Lane e pra Júlia. E se você quer beijo no meu próximo vídeo, vai me seguir agora no Instagram, que eu vou postar hoje ainda um stories perguntando quem quer beijo pra eu mandar no próximo vídeo, tá bom? Ela é o Borges Real. Então, vamos continuar com a próxima receita. Agora, vamos fazer um pudim de leitininho que fica muito gostoso. Na verdade, não precisa ter leitininho. Pode ser qualquer leitininho em pó. Porque eu não tinha leitininho em casa, só tinha leitininho em pó normal. E aí, eu fiz e ficou gostoso do mesmo jeito. Então, pra poder fazer, eu vou precisar de um recipiente grande. E aí, ali dentro, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Vocês viram que bonitinho? Eu perdi minha preguiça que eu tava lá no começo do vídeo. E essa hora, eu já tava empenhado já, fio. Porque aí, eu coloquei até em potinho bonitinho. Então, não me julga aqui embaixo. Acho que toda vez que eu falo que eu tô com preguiça, tem sempre treino um ou outro pra falar. Você é muito preguiçoso, blá blá blá. Gente, todo mundo tem preguiça, me deixa. E a preguiça passou, olha só. Eu tô até empenhado agora nessa outra receita. Então, depois de colocar os dois dentro de um recipiente, eu vou vir misturando bem. Se você quiser, você pode pegar um fuê, um garfo, alguma coisa assim. Que ele vai misturar ainda mais fácil, tá bom? Porque você tem que misturar ele bem rapidinho. Porque senão, você vai ficar ali, ó, cinco anos pra fazer. Até ele conseguir misturar bem. Então, mistura bem, que aí em dois minutinhos já vai estar pronto se você misturar rapidinho. E aí, quando ele tiver tudo um único cremezinho, aí agora a gente vai vir colocando o leite em pó. Então, eu coloquei uma xícara de leite em pó. E depois disso, eu vou vir misturando mais uma vez. Só que nessa hora, é importante que você misture com bastante cuidado, tá bom? Mistura rápido, mas mistura por um bom tempinho. Fica ali no mínimo uns quatro minutos, pra que vá desfazendo todas as bolinhas que fica de leite em pó. Porque senão, na hora que a gente for comer o pudim, vai ter pedaço de leite em pó. Vai dar pra sentir o gosto, assim, dele em pó mesmo. E não vai estar bom. Então, por isso que você mexe bastante pra garantir que não vai ficar nenhuma bolinha, ok? Viu que desfez tudo? Aí agora, a gente vai deixar de ladinho. Porque a gente vai preparar uma gelatina em color pra gente poder pôr ali dentro. Então, eu comprei no sachêzinho, vai estar tudo escrito como que é pra fazer, tá bom? Então, é só você seguir o sachê. Se for no micro-ondas, costuma ser colocar cinco colheres de água fria. E aí, coloca por 15 segundos no micro-ondas, tira, mexe mais 15 segundos, tira, mexe e aí já vai estar pronto. No meu caso, como a gente tá em reforma aqui em casa, eu tô sem micro-ondas, né, meu filho? E aí, eu tive que ir lá fazer um banho-maria no fogão mesmo. Então, caso você não tenha micro-ondas, que sempre me falam pra mim fazer vídeo sem micro-ondas, olha aqui, tá um vídeo sem micro-ondas. Então, eu fui lá e fiz na parela, foi bem rapidinho de fazer também. E aí, depois que ela já tava toda preparada, minha gelatina em color, eu vim jogando tudo ali dentro do meu pudim e misturando. Mistura bem pra ir em todos os cantinhos, não ficar nenhuma parte sem, porque senão vai ficar molengo o nosso pudim, tá bom? Então, é importante que você misture bem nessa parte também. É uma receita muito fácil, como vocês podem ver. O único que eu quis fazer é misturar um monte, né? E aí, se você quiser, você pode pôr já na geladeira, que já tá pronto, mas eu decidi colocar em outro recipiente. Eu falei que minha preguiça foi embora, meu filho. E aí, eu coloquei nesse potinho, que eu acho mais bonitinho, nessa travessinha, né? E rendeu mais do que eu achei que renderia, porque eu achei que ia caber tudo nessa travessa, mas não. Aí, eu tive que pegar um de porção individual mesmo, bem grandinho, que tem aqui também, que dá pra duas pessoas, mas o negócio é individual. Se a pessoa for gulosa, dá pra uma pessoa só. E aí, eu coloquei um tanto ali também. Agora, é só levar pra geladeira, de duas a três horas. Depende, na verdade, da geladeira, da região. Por exemplo, aqui, tá frio. Então, duas horas na geladeira já é o suficiente. Mas, caso esteja numa região calor, pode ser que precise ficar quatro horas, enfim. E depois de colocar na geladeira, depois que você vê que ele ficou bem firminho, bem durinho, esse nosso pudim, aí tá na hora de quê? Vamos ver? Aham, isso mesmo, comer! Se você quiser, na real, você pode colocar alguma coisa em cima. Pode pôr leite em pó, pode pôr achocolatado, qualquer coisa. Fiz a coco, enfim. Mas eu esqueci de pôr, porque eu tava louco pra comer. E aí, eu já fui logo enfiando a colherzona e comendo. E sério, fica bem gostoso. Eu não consegui parar de comer até acabar. Agora, a gente vai fazer mais uma receita doce. Sim, que é o nome do vídeo, né? No caso, o anta. Leonardo. Leonardo é uma anta, enfim. Pra poder fazer, eu vou precisar de um pão tipo tortilha, que é desse jeito aí. Você encontra fácil em qualquer mercado, tá bom? Geralmente, a marca costuma ser Rapidez. Mas pode ser de qualquer marca. Esse meu mesmo é de outra marca, tá? E aí, eu vou ligar no fogo, numa frigideira, pra esquentar primeiro um lado desse pão. E aí, eu vou virar ali na frigideira, depois que esquentar esse lado. E vou colocar agora o recheio já. Não precisa nem esperar esquentar o lado de baixo. Já vai colocando o recheio, porque aí a gente vai precisar que derreta o chocolate. Então, enquanto vai esquentando um lado, ele já vai derretendo o chocolate pra gente, entendeu? Então, eu coloquei aí um pedaço de chocolate. Não tem uma medida exata pra essa receita, tudo a gosto, tá? E aí, eu vou vir picando também várias bananas. Eu queria, na real, morango, mas não tinha morango no mercado. Então, eu tive que comprar banana mesmo e ficou gostoso do mesmo jeito, tá? E aí, eu coloquei tudo só de um lado, como vocês podem ver. Porque eu decidi dobrar, pra ficar em formato de crepe, que acho que fica mais fácil de comer. Mas se você quiser, você pode fazer ela aberta, assim, que nem pizza doce. E aí, você come ela aberta, que vai dar do mesmo jeito, tá bom? Não tem diferença nenhuma, só na aparência mesmo. E aí, gente, depois que eu vi que o chocolate deu uma derretida, de virar pros dois lados, pra que o chocolate vá derretendo, você vai ficar aí mais ou menos uns dois minutinhos. Então, sim, essa é uma receita muito, mas é o quê? Muito simples mesmo. É só você pegar os negócios, pronto, já montar e já vai tá pronta, entendeu? E aí, no prato, eu coloquei desse jeito. Quis tentar fazer uma apresentação meio MasterChef, entendeu? E, gente, eu achei que ficou bem bonitinho, vai. Não ficou feio, não. Fora isso, ficou uma delícia também, que eu morri de comer. E quem me segue no Instagram vê que eu sempre faço coisas com rapidez. Pizza salgada, pizza doce, pizza turco, que eu amo. Acho muito simples de fazer e sem contar que não é tão calórico, sabe? Enfim, faz o que você vai amar. É isso aí, um beijo francês. Um cheiro sovaco. Ah, me segue no Insta, vai lá comentar, se inscreve no canal, no YouTube, valeu? Tchau!